Olá, eu sou Gustavo Martinello e neste vídeo eu vou mostrar cada uma das atrações que irão se apresentar no Festival Best of Blues in Rock de 2024. O Festival Best of Blues in Rock teve início no ano de 2013 na cidade de São Paulo. E neste ano de 2024 irá acontecer a 11ª edição no Brasil entre os dias 20 a 25 de junho e pela primeira vez irá ser realizada nas cidades de Curitiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A edição de 2024 irá contar com 8 atrações no total e cada uma das 4 cidades terá um line-up diferente. A primeira cidade a receber o Best of Blues in Rock será o Rio de Janeiro. O evento será realizado nos dias 20 e 21 de junho no Vivo Rio. No dia 20, quinta-feira, terá dois guitarristas de blues nos Estados Unidos. Eric Gales, que já conta com mais de 30 anos de carreira e além de seus vários álbuns em estúdio, ele já gravou para diversos músicos. E a segunda atração é Joey Bonamassa. O guitarrista iniciou sua carreira solo no ano de 2000, já lançou 16 álbuns em estúdio e participou de diversos projetos com outros músicos, como Rock Quente, Funk Party e Batch Heart. No dia seguinte, sexta-feira, 21 de junho, o Vivo Rio recebe mais duas atrações. O primeiro é o guitarrista brasileiro Kiko Loureiro, que iniciou sua carreira no Angra. Em 2016, ele se juntou ao Megadeth, onde seguiu até 2023 e desde então, Kiko passou a dedicar-se a sua carreira solo. A outra atração do dia é Zack Saba, um projeto do guitarrista Zack White, que ficou conhecendo a se juntar à banda de Ozzy Osbourne no final dos anos 80. Nos anos 90, ele formou a sua banda Black Label Society e no ano de 2020, Zack gravou como forma de tributo o primeiro álbum do Black Saba com o projeto Zack Saba, que teve início em 2014. No sábado, dia 22, o Best of Blues muda de cidade e vem para São Paulo. E assim como na edição de 2023, será realizado novamente no Parque Ibirapuera. No total, serão cinco atrações, sendo duas brasileiras. Di Ferreiro, vocalista do NX Zero, que segue com a sua carreira solo. E o CPM 22, um dos grandes nomes do rock nacional, que lançou agora em 2024 o seu oitavo álbum de estúdio. Na sequência, os shows continuam com os guitarristas Eric Gales, Joey Bonamassa e Zack White, com seu projeto Zack Saba, que será a atração principal do dia. Com o corpo fechado, joga tudo pro alto, sei que vale a pena. Cuidado com o poder da fala, coloca em cheque o seu caráter, descarregarei alguém. CPM 22, um dos grandes nomes do NX Zero, que é um dos grandes nomes do NX Zero, que é um dos grandes nomes do NX Zero. No domingo 23 de junho, o Best of Blues em rock, embarcará para Curitiba, onde permanecerá por dois dias. No dia 23, o evento será realizado no Talking Roll, tendo duas atrações. Hibria, banda brasileira de pure metal, que já tem quase 30 anos de carreira e sete álbuns lançados. E mais um show de Zack White, com seu projeto Zack Saba. Na segunda-feira, 24 de junho, o Best of Blues será realizado no Live Curitiba, com mais duas atrações. Os guitarristas Eric Giles e Joey Bonamassa, que irão fazer o terceiro show na edição de 2024. E na terça-feira, 25 de junho, será o último dia do Best of Blues em rock, que será realizado na cidade de Belo Horizonte, no Mister Rock Bar, tendo duas atrações. A primeira é o guitarrista Johan Kisser, filho do guitarrista do Sepultura Andreas Kisser, que lançou seu primeiro álbum solo em 2022. E o último show do Best of Blues de 2024, será novamente com Zack White, que irá se apresentar nas quatro cidades, com seu projeto Zack Saba. Ação pra mente, paz do globo, paixão à terra, amor ao corpo. Ação pra mente, paz do globo... E essas serão as atrações dos seis dias do Best of Blues em rock 2024, que será realizado na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte. E se você gostou desse vídeo, já deixe sua curtida, deixe seu comentário ou sugestão, compartilhe e inscreva-se no canal. Eu fico por aqui. Até mais!